Fala galera, então chegamos aqui ao décimo episódio dessa parte B da sétima temporada de Fear the Dark and Dead. A gente foi presenteado hoje com dois episódios aqui, a gente já pôde ver o episódio da Alicia. Agora a gente viu um episódio muito de núcleo novamente, um episódio baseado muito na Charlie. Cara, que era um personagem assim, já pra começar direto falando, né galera? Um personagem que tava lá, esquecido, no canto, jogado e tudo mais. E que eles deram uma importância e até assim, um objetivo pra ela dentro da série que é bem interessante assim. Mas antes da gente começar a falar mais abertamente sobre o episódio, já curte o vídeo, já assista no canal, já coloca nos comentários o que achou desse décimo episódio aqui. E também assim ó, você tá conhecendo agora o canal da Take, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assista no canal, pra não perder absolutamente nada. E agora sim, vamos abrir, cara, porque o encontro ali, né, da Alicia, depois da apresentação que a gente tem desse novo personagem ali, que é o Ali, é um encontro ao acaso e é um encontro que funciona para ambas, sei lá, as justificativas que acontecem no episódio ali, muito, né, baseado, obviamente, né, por aquele pé atrás que o Howard tem sobre tudo que tá acontecendo ali, tudo que ele tá vendo, tudo que ele sabe exatamente assim, do potencial que pode ter realmente a Charlie de estar ali a mão do Morgan para algo, que é o tal que ele quer descobrir e tudo mais, né. E também do porquê que a Charlie acaba querendo também esse objetivo. São dois objetivos que a gente vai descobrindo ao longo do episódio, assim, que vão correndo em paralelo, que são bem interessantes, assim, porque a Charlie, pô, há 13 anos de idade, né, é um fato bastante, assim, importante pra gente, pra gente entender essa transformação, tudo que ainda acontece com ela ali, essa descoberta do novo amor que acontece no episódio, em relação ao Ali e as consequências desse novo amor. É um episódio de núcleo, é um episódio, assim, que consegue novamente, na parte final, dar uma movimentada na trama, uma movida na trama ali, né, mas mesmo assim, cara, é um episódio, sei lá, eu achei muito que o personagem do Ali, tá, ele me lembrou muito o personagem lá que tava envolvido com a Alicia, lá em Padre, que agora fugiu completamente o nome do personagem. Galera, quem lembra aí, ó, eu sei que vocês lembram, coloca aí nos comentários ali direitinho o nome do personagem que eu tô falando, que encontrou com a Alicia em Padre, que ajudou a Alicia com a febre e tudo mais, depois vai na torre do Victor pra mandar o recado da Alicia e acaba sendo morto lá naquele final de primeiro episódio. dessa sétima temporada aqui, eu achei que o Ali ia ter uma importância maior na decorrência da série pelo grau de importância que ele tava tendo de desenvolvimento no começo do episódio. Daí, não, ele teve basicamente o mesmo fim, né, como aquele outro personagem lá que acontece com o movimento em relação a Alicia, Victor e o triângulo amoroso lá, colocado naquela situação, né, principalmente na cabeça do Victor, né, esse triângulo amoroso acontecendo. E, cara, por ter tido esse fim com o personagem ali, eu fiquei um pouco, assim, no final do episódio um pouco relutante, assim, porque eu achei que o episódio tava indo pra um caminho que ele realmente tava, né, pela aproximação que teve dos dois, cara, que é uma aproximação muito bem construída, que é uma aproximação realmente que a gente vai acreditando que vai ter realmente um envolvimento maior daqueles dois personagens ali, porque é algo que ambos não estão acostumados, né, a viver. Ambos têm ali, tem uma idade muito parecida, né, de 13 pra 15, aquela coisa toda ali, e eles não viveram essas sensações, digamos assim. Eles não tiveram, né, essa parte de relacionamentos ali. É algo que eles estão, pra mim, não é nem teoricamente, tá, pra mim eles estão vivendo pela primeira vez essa parte também. Então, esse contato, o olhar, o que começa a bater mais estranho em relação à sensação, pra bater numa atração, num sentimento, numa vontade, tudo isso faz sentido pra maneira como o episódio tá construindo isso. A cena do boliche já conversa muito sobre isso. Também depois, quando tem a descoberta lá do lado do Ali, do que que é o plano da Charlie, isso também fica mais evidente também do retorno dele, do porquê que ele tá retornando, até o momento ali onde vai acontecer aquela parte final lá dela passar mal e tudo mais, e a gente saber que ela também tá com a radiação ali no corpo, e possivelmente ele também tava, né, ele também tava. O prédio ali envolve muito isso, assim. O prédio é meio que uma explicação do porquê que essa radiação realmente tá acontecendo, assim como foram com os guardas, assim como foi com ela ali, provavelmente com ele teria sido também, né. Então, eu acho que essa construção toda pra essa relação da Charlie com o Ali, ok, cara, eu compro, gosto, tá muito bem feito. Mas pra trama em si, novamente, a trama geral dessa parte B, cara, sim, eu vou repetir mais uma coisa que eu falei no ano do episódio. De novo, é mais uma oportunidade de perdida, porque os personagens secundários, e aqui a gente vê muito a Juni e o John Sr. ali, eles tão bem, né, dando em volta desse episódio ali, como coadjuvantes, mostrando coisas que são legais, né, de envolvimento de trama, de aproximação, principalmente em relação a passar por cima do Howard e ser o braço direito do Strand, pra poder, sei lá, tá mais próximo do Strand, pra poder fazer essa mudança que eles tanto querem em relação ao que acontece na torre. E a Juni, inclusive, com muita propriedade, fala as consequências que ela teve de acreditar que poderia mudar a Virginia e o que aconteceu depois, né, e principalmente com o John. O John é muito resultado dessas escolhas que a Juni fez lá atrás também. Então, né, a gente pode lembrar, pô, tem o episódio que, simplesmente a gente tem aquele momento veloz e furioso, né, com aquela câmera já no plano G, com os dois se dividindo, né, o caminhão e o carro, e naquela situação lá era onde o John realmente tinha desistido de continuar ali, porque ele não aguentava mais permanecer ali junto do grupo da Virginia e a Juni escolhe, né, não, vou dar uma chance, não quero ir embora, não quero desistir disso aqui, quero ficar, eu acredito que posso mudar, ele lá tinha acabado, só vai ver da Virginia também. Então, sabe, tem uma série de elementos que a Juni tem muita propriedade de falar pro John Senior naquele momento ali, mas o John Senior também tem sua parte de experiência de vida, tem sua parte de postura, a gente acredita que ele vai realmente continuar nesse caminho ali, como ele tá traçando ao lado do Howard, pra fazer o Howard primeiro acreditar nele, pra ele poder chegar até o Victor e poder ser, né, ouvido uma tentativa de ouvir. Isso tudo, cara, movimenta a trama, leva a trama pra algum outro lugar, começa a levar, né, ele começa a levar. Ao mesmo tempo que todo esse plano do Morgan ali colocado, usando a Charlie como uma peça, né, em relação ao Farol, é algo que não acontece, é algo que... é dado uma grande volta em relação ao personagem da Charlie pra chegar nesse momento ali da trama, que aí que tá. É muito consequência de desenvolvimento pra consequências, na verdade, que virão em próximos episódios, tá? Eu não sei se o décimo primeiro já vai tratar disso, por causa da sinopse, por causa até do teaser, que depois eu vou fazer um react também pra gente conversar sobre tanto sinopse, teaser e teorias. Parece que não vai tanto pra esse caminho assim já, parece que é uma coisa muito mais relacionada a Daniel também e alguns outros envolvimentos em relação ao grupo do Arnold ali, mas não tanto já essa outra parte, né. Uma coisa bastante curiosa é que dois episódios, agora a gente não tem o Victor, né, e se a gente lembrar da primeira parte, esse questionamento começou a bater com o personagem da Alice. Pô, dois episódios, três episódios, cadê a Alice? Quatro episódios, cadê a Alice? Cinco episódios, cadê a Alice? E o Victor não apareceu no nono, não apareceu no décimo, ele tá falado, tá mencionado. Pra mim não aparece no décimo primeiro também, não é o momento dele aparecer. Então toda essa construção pra guerra, parece, pela grande batalha que vai ter em relação à torre, parece que é algo que tá sendo jogado pra frente, né. Então isso também é algo assim que começou a me bater durante o episódio que eu comecei a pensar, porque a trama tava indo tão pra um lado em relação a Charlie e o Wally, tava desenvolvendo, tava legal, mas eu comecei a me bater muito na cabeça a trama principal que tem que ter nessa parte B, e parece que é de novo, assim, é a parte final do episódio que dá um pouco mais de, sei lá, atenção pra essa trama principal do que eles querem falar realmente nessa parte B. Então aí que tá, galera. Sei lá, esses dois meus episódios, assim, eu achei muito parecido, os dois muito parecidos, assim, com a parte A, ainda não senti uma grande diferença, uma grande mudança do que eles querem realmente mostrar, do que eles querem falar, do que eles querem realmente desenvolver pra essa parte B. Cara, a gente sabe, a gente sabe, no décimo quinto episódio a gente vai chegar na Madison, a gente vai chegar em coisas diferentes, de coisas que estão muito, né, sendo faladas, teorizadas, tudo mais, e relações, Madison, Rick, tudo mais. Então aí que tá, cara, essa trama toda em relação à Batalha da Torre, tem que andar, tem que andar. Ela passou dois episódios, ela continua basicamente no mesmo ponto em que ela estava, cara, no oitavo episódio. Esse que é o problema, tá tudo muito andando pouco nessa trama principal em relação ao que tá acontecendo no Fiat. Galera, entra aqui no nosso grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, o nosso grupo do Telegram aqui, tem uma galera lá muito massa que tá teorizando, debatendo desde cedo da manhã já hoje aqui sobre esse retorno do Fear, sobre os dois episódios. Hoje da noite eu tô abandonado, já falei na crítica do número do episódio ali, o Rick tá em viagem. Então o nosso grande debate, como a gente tá acostumado, a gente vai fazer na quarta-feira, oito horas da noite, eu vivo no canal da Take e também no canal do Depois do Fim do Mundo, com uma grande convidada especial, que é a Mariana do Faço Dedo, que, cara, é uma fã imensa, assim como todos nós desse universo aqui. E, galera, hoje de noite, às oito horas, eu vou fazer um grande comentário, assim, vou abrir uma live lá, vamos ver o que vai acontecer junto com vocês ali, pra gente comentar um pouco já sobre esse nono, esse décimo episódio aqui do Fear do Alcknett. Certo, galera? Coloca nos comentários o que vocês estão achando aqui de Fear, o que vocês acharam desse décimo episódio aqui, o que vocês estão vendo já pro futuro do Fear do Alcknett. Lembrando que hoje, ou no máximo, sim, amanhã de manhã, cedo, já tá saindo também o react da Promolito desse primeiro episódio. Ok, galera? Curta o vídeo, assina o canal e não esqueçam sempre que Take 04, viva o sonho, aqui. Tchau.